Novo amigo Vou contar, eu vou contar para vocês Uma história muito triste História de Maria Inês Era casada com o Antônio O Antônio de Moringa Que tomava muita pinga E ficava tro-lo-lo Chegava em casa ali Enchia de porrada Ficava toda inchada O ódio começou a subir Foi pra cozinha Pegou a faca de corte Estava cheirando a morte Começou a esfaquear Em cada corte que Maria dava Lembrava de uma porrada Que vivia a receber Em cada corte que Maria fazia Lembrava da agonia Sua alma não vai esquecer Matou, matou, matou pra se salvar 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 Pegou a mula que já tava bem velhinha Foi bem de madrugadinha Ela teve que fugir E o delegado de Moringa era o Tonhão O azar dessa Maria Ele era do Antônio irmão E ele foi atrás dessa mulher Muito mais pela vingança Do que pela justiça E ela ficou de mutuca no morrinho E quando o Tonhão passou Ela pulou no seu pescoço Tirou a faca da cintura E furou aquele moço Que era irmão do seu marido Que acabara de matar Matou, matou, matou pra se salvar João Augusto era filho de Tonhão Ficou muito indignado Porque o seu pai se foi E quem matou foi a sua própria tia Que um certo dia até que ele gostou Pegou a arma do armado do seu vô Era um bacamar que veio Muitas vezes ele usou E foi atrás da sua tia assassina Isso era sua sina Ele tinha que matar A Maria quando viu João Augusto ficou paralisada E começou a rezar E o moleque apontou na sua cabeça A Maria viu a morte Começou a chorar Mas a água que o João usava Ela era muito usada E o gatilho o emperrou E antes que o rapaz pensasse A Maria pegou a faca e o esfaqueou Matou, matou, matou Matou pra se salvar Matou, matou, matou pra se salvar Matou, matou, matou pra se salvar Matou, matou, matou pra se salvar E todo mundo da cidade de Moringa Ficou com muito ódio da mulher que se amatava E os homens se juntaram lá no morro Eram mais de tinta cabra Também tinham os cachorro E foi atrás daquela mulher maluca Que tava com o tempo Mas era açucão Foi ela que matou João Augusto Matou e seu marido E também matou panhão E encontraram ela lá no matacal Fazendo uma friqueira Pra comer um tal calango Calango, trango do calango Da lacraia Usamos puxar a faca Pra matar a Maria Inês Pode ir mexer com a faca Pode ir mexer com a faca Pode ir mexer com a faca Que eu te mato Inanimado Pode ir mexer com a faca Pode ir mexer com a faca Pode ir mexer com a faca Que eu te mato Inanimado Tem uma faca na frente de todo mundo E se matou cortando o seu pescoço E os homens ficaram tudo olhando E ficaram perguntando por que existe tanta dor Pegou a faca na frente de todo mundo E se matou cortando o seu pescoço E os homens ficaram tudo olhando E ficaram perguntando por que existe tanta dor Morreu, morreu Morreu pra se salvar 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 Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu pra se salvar Morreu, morreu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri